Esse aqui é mais um vídeo pra você ficar falando, olha o Kaique Yaya, tomara Feliz 2022 para todos, não tomara? Sim Aí tá, pode soltar Ei, sai de uma cor, não viu? Olha pra cima que eu amo aqui Vai Gente, o Kaique, eu não sei soltar muito porquê Eita, sua vez Não Acabou Acabou Me dá os teus Ah, isso dá tudo Tá bom não Deixa eu dar tudo Vou deixar de noite Sabe o que eu quero pra gente fazer? Se ele tiver essa maquinha pra parar o dia Pode ir Pode? Pode Ele não vai dar uma altação não É isso aqui é a nossa comemoração do Minecraft de 2022 Não é grave Ai, deixando seu like Inscreva no canal O vídeo Saiu de todos os dias Vai, Tamara E aí sai mais vídeo Mais em Crash Pra vocês Tentar postar vídeo em Crash WatchNight Tentar postar vídeo em Crash Tentar postar vídeo em Crash É roxo, é? É roxo muito confuso, com roxo, com roxo, com roxo. Mas tá até bonito, tu quer dizer aí, é? É roxo, gente, só um minutinho aí, eu vou fazer só um negocinhoinho de nada, tá bom? Uhum. Vou pegar um foguetinho. Vou pegar um foguetinho. Vou pegar um foguetinho. Pronto, pegar ele já. Só ele aí. Ele aí. Hum. Foi o neguito, mano. Aí, então, aí depois com a média, ele tinha aqui no vídeo, quando eu posto a Rio. Aí foi como ficou. Aí mesmo, seu vermelho. E aí. Passou o Professor. Fui novo para todos os meus inscritos, fui novo para todos os meus inscritos, foi um ano, um ano que eu já vou pra analisar todos, um feliz 2022, feliz de novo para todos. Tá bom não, Tomara. Caralhinha, agora é, agora é te acordar, Tomara, agora é, assim é, uixi. Celebra, creep. O Danilo do Atos Vem tá celebrando. Agora, olha as corzinhas aqui de fogo. Aqui foi eu que fiz, eu coloquei, olha que cai aqui, aqui ó, morreu muitas, eu coloquei essas ovelhas que tava aqui, aqui dentro, ó, aqui dentro, pra cá. Peraí, peraí, carro aí, aqui dentro. Já vai dentro. Ah, até pra ficar só, não se cansa de... Tem algumas que tão iguais, tem umas que não estão iguais. Até por isso que tá... Eu pensei, por que que eu não coloquei algumas pra cá e outras pra lá? Mano, tava até muitos fantasmas vão perto da coisa do vídeo. Ah, era pra mim ter vindo pra cá. Era. Aqui ó. Ah, só tudo aí, só tudo aí. Peraí, tá gargona ainda? Tá, tá. Mas os fantasmas não atrapalhar não. O outro... O outro... Dois dez ficou mais legal, mano. O outro eu acho que ficou mais legal, mano. Nééééé. Não, não, não Ficou legal com a reserva, eles passaram, que é doido, mano, fala uma folha pra gareta, mano. Esse, esse, ele corrigou o rinte, eu caí o carro no montado, ele devorou demais, mano. Caí, olha aqui ó, só de um gol, sai já, um raio de dois aí, raio outro, quer maquiar pra você pegar a cor? Um raio mais alto que o outro? Vai. Agora aí, eu espero que você fique encoachado, essa, 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 essa celebração que eu tava fazendo, esse, rei de homem, tô vendo tudo aqui na igreja, só esqueça o like e se inscreva no canal, ative o sininho, que a gente fica no vídeo, pra todos, e compartilhe, pra todos os familiares, pra todos, que fui, que sai, sai, mai vídeo, mai crash, espero que sai, mai vídeo, mai crash. Ô, louco, mano, que ficou massa, mano. Ai, ô, 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 espero um f***, ô, ten, que é esperato, ai, ô, louco, que não ficou massa, ai. É, tu, é só pra não aparecer móvel. Mai fala, o cara tá ficando bubida? Tá logindo, eu senti um móvel no meu ódio, porque eu tava voando. Bom, o móvel que eu não gostei de fazer daqui, tá, maravilhoso? Esse, fantasma. Ah, peraí, corta aqui de pé. Perdi luz. Ah, tamaragem, esqueceu de uma c***. Tô, pega. Pega, deixa eu já, deixa eu... Pega, tempo. O que, pai? Tu sabe, tu sabe, dá pra carregar o foguete na beste. Quê? Você quer? O que é que tem? É só de uma cor, teu bem pai. Quê? Nada não. Ah, mas tu falou baixo. Vai tirar a minha e não dou raio aí. Você quer falar o quê? Fogo é difícil com a besta. Mas é muito difícil, né? É, demora. E é chave que atirar. Eu vou chamar de só que eu te usasse com a arte à besta. Ou fosse com um arco. Ok. Nossa, o louco, ficou massa, mano. Ficou massa, Tamara. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixe de falar e se inscreva no canal. E ative o sininho para se inscrever no canal e se inscrever no canal. E ative o sininho para se inscrever no canal e se inscrever no canal. Feliz Ano para todos.